E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Willow Rotom E eu botei votação lá no Twitter e aqui no YouTube Pra vocês escolherem a gameplay do próximo personagem Eu tava entre comprar a skin de Halloween do Jason Ou a do Toy & Jerry E honestamente, eu queria comprar a do Jason Porque assim, eu não tenho uma skin de Halloween do Jason E eu já tenho uma do Toy & Jerry, que é aquela de vampiro Mas a voz do povo é voz de Deus Vocês votaram pra escolher o Toy & Jerry E também essa skin é mó da hora Então, bora comprar ela e vamos jogar com ela Ai, lá se vai meus glimions Ai, ai Uma vez eu tava tão farmado, cara Agora aqui tá descendo, velho Alô Warner, duvido vocês me mandarem glimions É só pra gravar conteúdo, juro Tá aí, chegou a skinzinha Bora jogar com ele, a animaçãozinha tá legal Vamos equipar essa nova aqui Minha primeira skin roxa de Toy & Jerry, tá aí Eu não sei o que que acontece com os tamanhos das skins Mas eles tão muito pequenininho aqui, cara Mas beleza Ó a carinha de fofo ali do Tom Eu quero ver se o Jerry vai tá usando uma marreta ou uma raquete Eu confesso que eu tô curioso Eu acho o Toy & Jerry dois personagens bem chatos No nível de barato, tá ligado? Eu não acho necessariamente muito difícil de jogar com eles Quer dizer, não é tão fácil, tá ligado? Mas eu sinto que qualquer coisa que tu aperta vai funcionar E meio que tu tem pouco frame de recuperação Deixa eu já jogar o bagulhinho aqui E eu não sei jogar tão bem com ele Mas tem umas táticas muito, mas muito sujas Eu sei mais na teoria Porque, como eu mencionei, na prática Eu não ando jogando mais de Toy & Jerry Eu cansei do Neko Oxe, eu não tô conseguindo segurar botão Tá aí, legal Acho que meu arcade abandonou o meu pra cima Ah, ele matou meu jorras com o cofre Ok O Pernalonga não consegue Opa, boa Bom, hein? Aí, legal, velho Legal, foi legal essa aqui, hein? Aí Tchau Voltando ao que eu tava falando Eu vou fazer umas play meio sacana com ele Que é jab, jab E aí tu aguarda com cima ataque Porque essa desgraça tem um ataque muito bom Ai, droga Deu tudo errado no meu plano Ele tá usando o cofre sempre pra punir, tá ligado? Pra acabar com o meu Jerry Honestamente, pra mim é até bom isso Porque eu tenho o Jerry mais cedo Aqui ele pode esquivar, mas eu acerto depois Tanto faz Esse aqui, pra mim, é o golpe mais chato do jogo Na moral, mano Isso aqui acerta de lado Olha, eu chego de frente Acerta também Vamos ver se ele vai vir Deixa eu deixar aqui uma armadilha Jogar dinamite Uma tática de Toy & Jerry É não jogar dinamite longe Deixa ela aqui, tá ligado? Ela atrapalha bastante mesmo Ele vai usar ali Ok, vem pelo alto, ele vai tomar Ah, isso aqui, se eu não me engano Agora confirma com frente ataque Eu tenho que fazer esse outro golpe Toma, a gente joga isso aqui lá Ok, o Jerry fica safe Ele vai usar uma esquiva ali de desespero Eu segui pra frente demais Eu tenho que dar umas counterada melhor Boa! Ele vai jogar o sanduíche Eu quero rebater Errei Vai, pula Ai, ai Ai Ah, eu queria muito acertar um parry É, não segura nem um DI Porque eu queria só acertar o parry mesmo No fim, errei tudo Toma Oxe, não caiu Toma Dá pra ganhar isso aqui Bem de boa, na real Só tava brincando Se não bugar de novo, a gente ganha Toma, toma Toma, ele vai apertar botão Caramba, eu não tô conseguindo segurar no meu arcade Aí, pronto Tchau Essa partida tá lagadona Eu não tô conseguindo fazer as play normal E também não tô conseguindo segurar o meu pra cima e ataque Eu acho que o meu arcade tá com algum problema na direcional pra cima Agora eu prometo pra vocês que eu vou tentar errar o menos possível Ah, eu queria um parry, mano É tão bonitinho fazer parry, mas não vai dar não Toma A gente vai pra frente Mais um Uh, boa Toma Oxe Não vai pegar Ele tá no alto Isso aqui tu vai ter que tomar, meu amigo Ah, tem uma outra coisa também muito chata, né Que é tu fazer o ping-pong e depois cima especial Não é confirmado É, o cara tem que tá mais perto Mas tem como fazer acertar Ô, caramba Apertei o botão errado Tchau 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 Ai Tchau, amigo Ó, misselzinho Não pegou Toma A varada Será que eu consigo expulsar ele na varada? Droga Tchau Deixa o ataque do Tom Pernalonga não consegue punir É, essa Esse jab passa por cima Porque eles colocaram uma hurtbox doente No boneco Ó, ele vai esquivar Nem deu tempo de esquivar Dane-se Toma, mais uma vez Ele deve tá se divertindo muito nessa gameplay, hein Dá pra fazer uma gameplay bem mais segura Mas só fugindo, tá ligado? É só porque, real, eu tô jogando muito de boa Vai fazer esquiva primeiro Maldito buraco que te salva, cara Ai Ah, porra Toma Deixa o ataque Aqui subindo Ah, cara Eu não quero soltar Pare de soltar Arcade Toma Oxi, joguei longe sem querer Foi mal Desculpa, Jorras Toma Vai tentar de novo Opa, mais uma vez O que que acertou meu nele? Jamais saberemos É pena que o foguete não dá pra retornar, né Ia ser mó engraçado Quer dizer, não ia não, né Mas beleza Peguei ele tentando sair Ah, velho, muito bom Ai Toma E aqui acabou Não, eu errei Toma isso aqui, ó Ai Toma E aqui acabou Isso aqui acerta de frente Meio atrás Tomara cair uma partida não muito lagada Porque daí eu consigo combar melhor Essa aqui não tava muito bom Ok, caiu Tom e Jerry versus Tom e Jerry Isso aqui vai ser um tanto quanto engraçado Eu vou tentar só usar o veneno dele contra ele mesmo Porque eu não sei nada do boneco A diferença é que esse cara tem muito mais vitória que eu Se não me engano ele tinha, sei lá 2k de win Eu acho que era isso Vamos ver como você lidar com Tom e Jerry Ai, ele tá lidando bem, na verdade Au Ai, era um baixo ataque e saiu pra cima Ai, não Toma, Perry Ele vai usar esquiva A gente acerta depois Ai, não saiu meu pulo Era pra ir com pulo e essa unhada aqui Ia dar tudo certo, eu acho Uh, boa, 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 boa Toma Toma Aqui tá fora Boa Ai O bagulho pegou e me acertou Sendo que eu ia fazer um jab Mas beleza Ah, boa Aqui eu morri Boa, boa Ele jogou um jab ali pra tentar me eliminar Mas ok, ok Eu acho que dá pra ganhar, tá Primeira partida só pra entender Agora eu tenho certeza que vai dar tudo certo Ou não Ai, boa Toma Toma Vai subir Ah, droga Toma Ai Toma Vamos esperar ele usar esquiva Ah, deu tudo errado Eu não sei qual botão do Jerry que tem pra matar o próprio Jerry rapidão Ai, boa Toma Ah, não pegou Tchau Não foi? Tá bom Beleza Acertei ali um champanhezinho Ai Toma Uh Tchau Vou deixar mais uma ginamite aqui pra incomodar Ah, eu queria converter E eu acho que dá pra converter, né Eu não lembro mais na real Toma Beleza Dá pra virar, hein Eu confio Eu confio Eu confio que a gente vira Toma Toma Ah, droga Pegou de costas Como que isso não acertou, velho? Cara, esse boneco é muito estranho Às vezes tu acerta full essas coisas Às vezes não Pra mim essas inconsistências aqui é chato, tá ligado? Ele tomou a minha dinamite, cara Bora pra próxima Bora Agora sim A última partidinha aqui pra ver se a gente consegue lidar bem contra um Toma Jorras Ah, a E me puxou, velho Olha, essas hitboxes desse boneco é muito esquisita, cara E o pior é que elas não são consistentes, tá ligado? Às vezes acerta de um jeito Às vezes não Toma, dashzinho Boa Ai Toma Isso aqui não vai combar Deixa eu já jogar uma dinamitizinha pra ele não conseguir Ai, ai Meu Deus Ah, boa Caramba Frente Cima especial é forte, hein Toma Ah, boa Ele segurou pra cima Uf Me pegou de costas Tá certo Tá certo É isso aí Toma Deixa eu deixar bem aqui na borda Ah, eu podia ter pulado pra ir do finalizar Dei mole Ahm Toma Até que a armadilha fake dá de matar essa desgraça Uh Uh, o ping pong bem de frente Ai, eu errei Nossa, me pegou do corpo Tá bom Oxi Ah, velho, que felicidade, hein Tu vai acertar um jab num golpe que tá fazendo lá em cima E ele tem prioridade em ti, cara Que desgraça é essa, mano Eu amo o Tony Jorras Toma 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 Cara, o jab Perde pra um bagulho que tá vindo de cima Mano, esse boneco não faz sentido Quando ele não quer fazer Olha, agora ele veio de cima E eu não tive prioridade Aqui eu vou ter que tomar, né Toma, 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 toma 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 Ah, ele que me acertou Nossa, eu quase eliminei ele com a trap Toma Ah, então eu te bag Porque ele tava fazendo emote Eu não sei jogar nada com o boneco, mano Mas só porque ele não faz sentido Dá pra te ganhar, mano Eu esqueci de brindar o Gara Perdão, me desculpa Agora eu tô me sentindo mal Vamos mais uma partidinha Bora, nossa saideira Boneca Agora sim, agora sim Estamos falando de uma boneca nova Que agora ela tá Aperta qualquer botão e ganha, mano Essa aí é outra boneca aqui Olha, brincadeira, mano Olha, só tem que deixar, tá ligado? Ela vai pra cima Só tem que aceitar Aí, beleza Oxi, não deu a última Eu não sei como é que funciona Esse golpe direito Esperar o cara esquivar A gente acerta depois Tchau É justamente isso Tu faz um, dois Ou três jab Tu que sabe Na real é melhor que um três Eu acho Ou dois Aí tu deixa o cara esquivar Ah, porra E aí depois tu faz O ping-pong, tá ligado? Que vai alcançar Oh, droga Eu apertei o botão cedo demais O problema é que Contra essas três Ela é outra boneca De tu ficar apertando muito botão E nada acontece, tá ligado? Ai Oxi, minha trap Não precisa, né? Ela simplesmente sumiu Ele vai esquivar A gente acerta depois Sem problema Oh, droga Eu não sei o timing Dessa desgraça de ping-pong Pô, vai vir pelo alto? Pelo alto não vem não Toma, tchau Deixa eu botar uma bem aqui na borda Toma Deixa a granada Pra ele não poder vir Ele tem várias granadas, né? Que inclusive é uma coisa Que eu nem tô usando tanto Mas enche o saco Ah, eu queria eliminar na trap Mas vai ser Oxi, ela parou Aí eu acho que foi um grab Nossa, passou por baixo Cara, que gameplay feia, mano Porque é os dois bonecos Que não tomam punição Depois de fazer golpe Tá ligado? Toma, 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 toma Toma, toma Oxi, me pegou aqui de costas Eu achei que ela ia me puxar Pro resto do corpo Pô, mas ela já tá ganhando Na real isso aqui Toma, tchau Só se ela fizesse um zero to death ali Mas meu Deus Bora pra nossa próxima match Match feia, mano Ninguém é punido Pode ficar apertando botão É... Quem aperta mais botão ganha, eu acho Toma, toma Daí já vai o missilezinho lá A gente não acerta Tudo bem A gente segue aqui no ping-pong Que acerta depois Aí a gente vem com isso aqui Isso aqui também é muito bom E eu tô usando pouco É bom pra pressão Tentamos seguir Ele vai fazer um telefone Isso é bem óbvio na real Inclusive de menino super poderoso Pode ficar ali do meio Só spamando o telefone E dane-se Toma Se ele vir por cima ele toma Aqui ele também vai tomar Mais um Vou conseguir seguir? Não vou Toma Deixa eu deixar uma trap aqui Vamos ver se ele subir um pouquinho Ele vai tomar Ok Uh Cara, tem como combar Com um pular E um frente ataque Eu só não sei Como é que é, velho Os combos deles São tudo estranhos Na real Às vezes pega Às vezes não É muito esquisitão Ai Toma A gente já joga isso aqui pra frente Olha o champanhe aí Ai Ai Não, peraí Vocês já estão falecidas Toma Eu esqueço desse golpe De jogar o jorras ali Vou deixar uma trapzinha aqui A trap pegou depois Toma Expulsa Se vir pulando Vai tomar infelizmente pra vocês Ah Era só acertar um desse aqui Eu quero expulsar elas Com isso aqui Esse gap é muito forte Cara É tudo muito insano O boneco Real Quanto mais botão tu aperta Melhor tu tá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou melhorar meu Tom e Jerry Nossa, fazia tempo que eu não jogava com ele Mas eu sei exatamente O que dá pra te abusar Pô A gente ganhou de um cara Que tinha mais de 2k de vitória De Tom e Jerry Eu sem jogar há muito tempo A maior parte das minhas vitórias Foram na beta ainda Sem lembrar quase nada do boneco Eu consegui ganhar, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho aqui Olha, eu tenho incríveis 294 vitórias De gato e rato E tudo isso era na beta Toma Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Me sigam nas redes sociais Links todos na descrição Valeu, falou Até a próxima Um beijinho e fui!